Se inscrevam no canal Gafos Engraçados Original, dê um joinha e compartilhe o canal com os seus amigos. Vampirinho vegetariano passando pra te lembrar de comer salada. Gente, comer milho eu vi mais gato, comer milho, dê jeito aqui minha gente, olha só, só é o gato da casa da Regina.